Boa noite, caros alunos. Espero que tenham aproveitado o intervalo. O meu nome é professor Lilo You, de Cura de Lacerda. Eu vou estar acompanhando vocês nas próximas aulas na disciplina de introdução informática aqui no curso técnico de finanças. Você já deve conhecer a minha assistente, a professora Sara. Olá, gente. Estou de volta aqui. Vocês puderam ver a nossa participação na outra aula. Estarei aqui fazendo assistência na disciplina de introdução informática. As dúvidas são aquelas. Mandem para a gente que a gente, na medida do possível, tenta responder. É uma professora multidisciplinar, não é, professora? E essa disciplina de introdução informática, acho que a grande sacada é a gente entender a importância que é a tecnologia. A gente fala informática, mas adoro falar a palavra tecnologia. A importância que a tecnologia se faz presente nos dias de hoje. Então, a gente até fica difícil imaginar a gente sem os recursos que nós temos hoje. Seja a internet, seja os smartphones, seja as televisões inteligentes. Quer dizer, tem muita coisa que a gente vai ver e que realmente é importante para a gente. Não só no nosso dia a dia, mas também para você que está pretendendo fazer esse curso de técnico de finanças. Imagine você exercer uma profissão hoje sem estar antenado. Vamos usar a palavra antenado na tecnologia, né? Então, vamos lá conhecer um pouquinho de mim, só me apresentar, né? O meu nome é um pouquinho complicado, vamos aqui. Lilo Yould, Cury de Lacerda, mas todos me chamam de professor Lilo. Pode me chamar de professor Lilo, bem mais fácil, né? Eu sou formado em ciências da computação. Uma das áreas, uma das graduações que nós temos no curso de computação, você tem sistema de formação, sistema de internet, redes de computadores, banco de dados. E tem ciências da computação, onde me formei. Sou formado na Federal de São Carlos, já estou há 20 anos formado, em 1994, quer dizer, há 20 anos atrás me formei. Tenho mestrado também na área de ciências da computação pela Federal de São Carina. E estou aqui trabalhando na área, um pouco mais de 20 anos, antes mesmo da faculdade eu já estava trabalhando na área. Atualmente, além de professor, trabalhar com vocês aqui, eu também sou funcionário do Ministério Público. e lá eu trabalho diretamente com a área de tecnologia, com eles lá. A professora Sara acha que não precisa, eles já devem ter se apresentado. Vamos à nossa aula, gente. A primeira parte que a gente vai, a gente vai criar uma agenda para a gente conduzir a nossa aula com a melhor maneira possível. Então, a primeira parte a gente vai estar falando sobre a história da computação, como foi que o computador evoluiu até o que nós temos hoje, como é que ele vai evoluir, a grande sacada é qual é o próximo, né? Depois que a gente entender como é que a gente chegou onde estamos, vamos ver como é a base da informática, o que é a informação, como a gente define a informação. Que tudo que está aqui, gente, nesse computador, o que a gente conversa, o que a gente trabalha, o que a gente comunica, é baseado nessa unidade, nessa informação. A gente transforma a informação ao longo da tecnologia. Tem umas questões muito interessantes, as medidas da informática, o que é gigabyte mesmo? O que é megabyte? Vamos aprender hoje o que é isso. Às vezes são palavras que a gente vê todo dia, vou comprar um computador de 8 gigabytes. O que são 8 gigabytes? Tem um computador lá baratinho vendendo a 4 gigabytes, o que seriam 4 gigabytes, né? E o último, a gente vai falar um pouquinho das atualidades, o que nós temos de tecnologia hoje, de conta que o que está acontecendo na tecnologia hoje, muita coisa interessante, muitas transformações. Para quem não sabe, hoje foi o lançamento de uma atualização do Windows, o Windows 8.1 está sendo atualizado aí, é a maior plataforma de computação do mundo, tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas que utilizam o Windows, imagina, um produto que é utilizado por um quinto da população, praticamente, um pouco, mais de um quinto da população. Então, a gente tem que estar antenado nessas coisas, o que é que está acontecendo. Mas, professor, não utiliza o Windows XP. Está na hora de se atualizar, hein? Está na hora de você pegar o caderninho, tentar estudar mais, para sempre se atualizar, porque o mercado pede. O mercado exige que você esteja sempre atualizado, seja qual for a profissão que você venha a exercer. técnico de finança, odontologia, medicina, contabilidade, qualquer coisa. Tecnologia é essencial. E, para isso, gente, eu vou mostrar um perfil de você, né? Você, aluno, vamos ver qual desses você se encaixa, né? A gente tem 1.200 alunos agora, professor, nessa aula aqui. Provavelmente, né? Se todos estiverem assistindo, chegando nos polos com 1.200 alunos. Então, são 1.200 alunos e cada um de vocês com um perfil diferente, né? Quer dizer, muita gente. A vantagem do EAD é essa abrangência de pessoas que a gente pode, esse público, né? Que a gente pode alcançar. O primeiro perfil, vamos lá, é que, bem, eu não sei informática, não preciso saber, né? E nem quero saber o que eu faço hoje, não preciso de tecnologia. Hum, vamos lá. Outro perfil, eu não sei informática, né? Mas adoraria conhecer mais, eu quero conhecer mais. É por isso que eu estou aqui, né? No IFRO, para conhecer não só questões técnicas da finança, mas também questões ligadas à informática. Todos os cursos, gente, de graduação hoje tem informática na sua grade, para vocês terem uma ideia. Eu já sei o suficiente de informática. Eu tenho e-mail, tenho Facebook, tenho tudo. E não preciso aprender mais nada. O que eu sei hoje é o suficiente. Bem, vamos ver se é o suficiente mesmo, né? E aquele último perfil, nós temos quatro perfis aqui. o que sabe o suficiente de informática, mas ainda assim, eu gostaria de aprender mais. Pessoal, desses nossos 1.200 alunos atuais, eu adoraria que vocês se encaixassem nesse quarto perfil. Eu sei, mas eu gostaria de aprender mais. Mesmo aquele que fala, eu não sei, mas quer aprender, também é importante para a gente. Porque, gente, não existe hoje a profissão sem usar, é muito difícil, sem usar recursos da informática. Até aquela pessoa que trabalha na obra, aquela pessoa que cozinha, em um determinado momento vai pegar a informação da internet, vai precisar usar o computador, vai precisar usar o telefone, vai precisar se comunicar, vai precisar interagir. E isso é importante, né? A gente precisa saber disso. E, na primeira parte, na nossa agenda, vamos falar da história da computação. Uma história longa, gente. Desde... a gente imagina o que seria a computação, o que seria a informática, e a capacidade de a gente criar máquinas que nos ajudam a resolver problemas. Então, desde o início, né, da civilização, a gente começou a escrever, fazer contas, a gente começou a criar mecanismos que ajudavam a gente a fazer, a executar as nossas tarefas mais facilmente. E vamos lá, uma delas, né? Eu citei algumas principais. O primeiro, o ábaco, né? Olha aqui o ábaco, se vocês estão vendo aqui, vocês já devem ter visto isso aqui, né? Vou inventado pelos babilônios há 3 mil anos antes de Cristo. E para que servia essa maquininha? É uma máquina criada pelo homem. Ele ajudava a contar, né? Então, eles utilizavam muito para contar os rebanhos, de carneiros, de ovelhas. Eu tenho um, dois, três, opa, contou dez, aí vai uma bolinha para o lado. Um, dois, três, contou mais dez, outra bolinha. Um, dois, três. Então, é um mecanismo bem interessante. E muita gente utiliza hoje. Tem gente que consegue realizar cálculos complexos até raiz quadrada usando o ábaco, né? Bem interessante essa ferramenta. Mais de 3 mil anos para cá, 3 mil anos não, né? 3 mil, mais de 2 mil, de 5 mil anos para cá, muitas outras máquinas foram inventadas, gente. Essa régua de cálculo, né? Ela era realmente uma régua que me permitia fazer cálculos um pouquinho mais complexos. A gente usava as medidas e, a partir dessas medidas, nos dava uma resposta sobre o que a gente desejava. Uma máquina, verdadeiramente, a máquina de calcular de Blaise Pascal. Blaise Pascal é um dos ícones da história da informática. O Pascal, né? Blaise Pascal, isso aí, gente, 1642, olha. Em 1642, nós já tínhamos uma máquina para ajudar a gente a calcular. Tudo é ajudar a calcular. Depois, uma máquina diferencial de Charles Babbage, de 1822. Outro detalhe dessa máquina diferencial. Estava a teoria, estava o projeto tudo pronto, mas os recursos tecnológicos da época, isso foi lá na Inglaterra, eles não conseguiram terminar essa máquina. Eles tinham um projeto, sabiam como montar, mas a tecnologia, na época, não era o suficiente para montar. Mas é a base de quase toda máquina de... quase todo computador hoje, gente. A máquina analítica, primeiro a máquina... Primeiro ele começou com a máquina diferencial, ele aperfeiçoou a diferencial para fazer analítica, 13 anos depois, 1835. E essas máquinas realmente tinham os projetos, sabia como proceder para chegar, para tentar ter o resultado, só que na época a tecnologia não era o suficiente para eles montarem aquela máquina. É a mesma coisa, a gente pode fazer uma comparação com Einstein. Einstein elaborou a teoria da relatividade no início do século passado, 1900 e pouco aí. E só agora, 100 anos depois, 120 anos depois, que a gente começou a provar aquelas teorias eram verdadeiras. É mais ou menos o que aconteceu aí com o Charles Babbage. Ele tinha um projeto, ele sabia como criar aquela máquina, só que a tecnologia não era o suficiente para ele finalizar o projeto. Mas eles ficaram na história só pela tentativa. Em 1847, chegou um rapaz chamado George Bullen, que ele montou o sistema binário. Por que o sistema binário? A nossa comunicação, gente, é bem complexa. O computador, ele tem que, a gente precisa deixar de ser complexo no computador. então ele define a informação de uma maneira mais simples, através de um código binário, quer dizer, um código que só tem dois estados, ou está ligado, ou está desligado, ou é um, ou é zero. Então, toda a gente fala em código binário, sistema binário, na verdade, a gente está falando em zeros e uns, quer dizer, desligados e ligados. Ele é que permitiu, por exemplo, transformar uma máquina dessa, que é uma máquina eletrônica, que no início era uma máquina mecânica, e uma máquina capaz de calcular informações, de processar informações. E essas informações, a gente consegue manipular realmente por causa desse sistema binário. É mais fácil a gente trabalhar com sistemas binários, do que, por exemplo, um sistema decimal, que a gente utiliza no dia a dia. Cartões perfurados, foi um grande avanço, na época, 1880. Como é que eu vou passar informações para a minha máquina? Hoje a gente tem um teclado, hoje eu tenho um pen dry, um pen, não, uma caneta, essa caneta assim, eu consigo passar informação ali na lousa. Tenho várias maneiras de eu passar informação. Na época, nós não tínhamos teclado, na época nós não tínhamos esses mecanismos, esses dispositivos de entrada. Nós vamos saber o que é dispositivo de entrada, a gente vai discutir bastante na próxima aula. Mas nós tínhamos um teclado, na época. o que eles montaram, eles criaram um cartãozinho que você furava, que representava justamente aqueles códigos binários 0 e 1, 0 e 1, ou comandos específicos, e a máquina conseguia, ele detectava onde estava o furo, e ele conseguia receber essas informações. Isso aí era o famoso cartão perfurado. E até hoje, não sei se você já ouviu falar, o termo da palavra Olerite, professora. Sabe o que é o Olerite? É o contra-cheque, não é? Tem gente que chama de Olerite, mas eu costumo chamar de contra-cheque. Porque logo no início, o governo americano começava a processar a folha de pagamento dos seus funcionários através do sistema feito pelo Olerite. Então, olha, o nosso Olerite chegou. É uma história bem interessante. Aí começaram os outros divisores de água aqui, gente. Em 1930, computador de válvulas. A gente começou a definir não dispositivo mecânico. Mecânico é aquele baseado em engrenagens e assim por diante. A gente começou a definir dispositivos elétricos. Em 1930, qual era o dispositivo elétrico que nós tínhamos? A lâmpada, né? Uma lâmpada era um dispositivo elétrico. Uma lâmpada, ele ligava e desligava. Ligava e desligava, nossa, é bem parecido com o sistema binário de boole, né? O zero que era desligado e um que era ligado. Então, essa lâmpada, ela poderia muito bem modelar aquele sistema de boole, aquele sistema binário e depois passar para toda a informática, para toda a teoria da informação subsequente. Só que, em vez de dar o nome de lâmpadas, o conceito era o mesmo, gente. Era uma lâmpada, mas com um formato um pouco diferente. O objetivo da válvula não era iluminar e sim guardar um estado, guardar um tipo de informação, né? Então, as válvulas eram muito parecidas com as lâmpadas, né? Tinha um outro nome, mas eram muito parecidas. Aqui, no caso, o nosso, só dar uma figura aqui, olha aqui o cartão perfurado, né? Perceba que ele tem vários furinhos aqui que identificam algum tipo de informação, tem furos de controle e as informações que são passadas ou não. E aqui era uma máquina enorme, se vocês dêem uma olhada, era uma máquina enorme que permitia entrar com essas informações em formato binário. A máquina lia esses buraquinhos, lia esses cartões perfurados e conseguia processar, por exemplo, a folha de pagamento do governo estado-americano ou o censo do governo estado-americano, né? Vamos lá. E uma das máquinas utilizadas para calcular esse, para trabalhar com essas informações, com esses dados, a primeira grande máquina, a gente dá o nome de ENIAC, né? Tem todo livro de história, é o primeiro computador mesmo, é um supercomputador, mas não pela capacidade de processamento, pelo tamanho, né? O ENIAC foi criado por John Williams e por John Presper, em 1946, logo após a guerra, durante a guerra foi necessário, houve um grande avanço nesse tecnológico, em todos os aspectos a guerra trouxe avanços tecnológicos e o ENIAC nada mais é do que o acrônimo de Electronic Numerical Integrator Analyzer, né? Computer. Computador analítico, integrado, numérico e eletrônico. foi a primeira máquina que a gente merece, que merece ser chamada de computador efetivamente, né? E foi criado para ajudar a construir a bomba atômica. Na época, pesava 30 toneladas, o que, professor? Um computador que pesava 30 toneladas e ocupava dois andares de um prédio. Por que o computador era tão grande, gente? Porque as lâmpadas na época eram grandes e se eu precisava definir muitas informações eu precisava de várias lâmpadas e ela ocupava prédios inteiros e lâmpadas, não sei se vocês sabem, geram calor. Esses prédios tinham que ser muito gelados. É por isso que tem aquele esquema de o CPD bem gelado realmente porque lá você tem componentes eletrôndes que não podem esquentar muito. Olha aqui um exemplo, um M aqui, né? Olha aqui. O tanto de fio, o tanto de lâmpada que estavam ligadas, como é que era o conector entre eles. Vamos dar uma olhada aqui. As pessoas que operavam esse computador, você ligava, fazia a programação basicamente no ligar e desligar. Olha aqui. Isso aqui era apenas toda essa parte aqui que você dá uma olhada. Tudo isso aqui, gente, era o nosso supercomputador. Supercomputador não de processamento, tá? É o supercomputador de tamanho. Além do mais, a gente precisava evoluir. Aquelas lâmpadas começaram a diminuir de tamanho, né? Aquela lâmpada, desculpa, a gente não vai falar mais de lâmpada, a gente vai falar de válvula. As válvulas que eram grandes, né? Uma coisa bem robusta, era uma lâmpada, mini lâmpada. Começaram a diminuir de tamanho até criar um mecanismo bem mais simples, né? E que não esquentava tanto quanto uma válvula. Foi aí que criaram o transistor. É o substituto da válvula. Em 1954, nós tínhamos a válvula a partir de 1954, né? Então, de 1954 para lá, transistor e para cá a nossa válvula. Então, nós temos outro divisor aí da computação. Nós tínhamos a lâmpada que foi transformada em um objeto bem menor. E o primeiro computador com transistor foi um fabricado do MIT em 1956. Logo depois, há uma necessidade. A gente descobriu alguma coisa, logo depois a colocava em produção e até hoje a gente faz isso. A gente descobre uma maneira de mostrar a informação, uma tela nova. O mercado exige aquela inovação e já coloca o mercado muito rapidamente. O primeiro circuito integrado. O que é o circuito integrado? É uma placa onde várias dessas lâmpadas estão ligadas e nos ajudam a processar essa informação. O primeiro circuito integrado foi criado em 1958. Olha o mouse. A gente pensa o mouse, aquele negocinho no computador que a gente fica passando e a setinha fica passando na tela. Até um tempo atrás o pessoal não sabia nem a utilização. O Steve Jobs é o fundador da Apple que criou o iPhone criou o MacBook Air o iPod que criou o iPad ele viu na hora que ele viu o mouse é que ele viu a genialidade. Até então quando estava ainda em desenvolvimento do mouse ninguém sabia para que serviria aquele mouse. Foi o Steve Jobs que olhou esse mouse é uma parte integrante da minha interface gráfica. Foi uma grande sacada dele. Então o mouse foi criado por Douglas Engelbart na Universidade de Stanford em 1963. E por último a triade mouse mais teclado mais janela mais janelas em 1968. Então essa é uma história bem resumida do que aconteceu até nós termos computadores como esses que estão aqui na nossa mesa. Só para exemplo olha aqui um transistor como é que era um transistor eram pequenos objetos era bem alguma coisa vamos dar uma olhada aqui esse aqui é um transistor são vários tipos de transistor que vocês estão vendo aqui era uma coisinha bem pequenininha mais ou menos desse tamanho em comparação com as válvulas que eram bem maiores e não esquecendo como surgiu a internet a internet é a base de tudo hoje é onde está toda a informação onde as coisas acontecem a internet hoje é o que integra o que desintegra também todo mundo a rede computadores gente a história é bem legal a internet começou a ser montada através da ARPANET em 1969 o que é a ARPANET a ARPANET era uma rede americana de defesa cujo objetivo era descentralizar os computadores as informações caso houvesse uma guerra atômica que ela estava em plena guerra fria na época se houvesse a explosão de um centro de informação o outro centro de formação nos Estados Unidos tomaria conta então eles começaram a dividir os computadores ao longo do território americano só que esses computadores precisavam estar interligados esses computadores essa interligação desses computadores entre universidades entre o exército entre a marinha entre o ministério da defesa deles lá essa rede essa comunicação eles deram o nome de ARPANET ARPANET é Advanced Research Project Agency Network que é a rede dos Estados Unidos cujo objetivo era puramente fins militares foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos especificamente para a Guerra Fria como tinha falado mas a grande sacada dele é que foi uma rede percussora da internet se eu comecei a interligar esses computadores opa eu já tenho como interligar os computadores começaram com essas primeiras agências centros militares mas daqui a pouco começaram a interligar as universidades depois que começaram a interligar as universidades começaram a interligar empresas então as redes começaram e hoje até o nosso celular está interligado a gente pega um celular tão simples desse aqui até o celular hoje está interligado a internet a gente está interligado ainda sem fio não precisa nem estar plugado então a mãe da internet é a famosa ARPANET olha aqui bem falando da história do computador além da rede então a gente viu a evolução dos componentes do computador depois a gente viu que surgiu uma rede que interliga esses computadores agora a gente vai começar a ver como é que a gente diminuiu o computador de tamanho até chegar onde nós estamos hoje e a primeira grande marco nesse caso foi essa placa-mãe da Intel professor o que seria uma placa-mãe a placa-mãe é como se fosse o esqueleto o cérebro o coração do computador aqui é um componente onde todos na verdade é uma placa onde todos os componentes ficam interligados nela então para tudo funcionar tem que estar devidamente conectado lá na placa-mãe perfeito professor a gente vai falar bastante de placa-mãe também na próxima aula quando for falar de hardware e software mas a primeira placa-mãe que se tem notícias é a placa-mãe da Intel criada em 1971 em 1971 não existia computadores pessoais não existia ele era um circuito integrado com apenas 8 kilobytes de memória não era mega nem giga era 8 kilobytes a gente vai saber o quão pequeno é isso ele tinha uma unidade de processamento ele tinha uma memória de leitura ele tinha uma memória RAM ele tinha uma controladora de entrada e saída como eu entrava informações no computador e como tirava informações desse computador dessa placa-mãe só que essa placa-mãe gente ela não era utilizada em um computador a primeira placa-mãe capaz de processar que tinha esses componentes integrados e capaz de processar informações sabe para que ela era utilizada? era utilizada para criar aqui está a nossa placa-mãe a interface nós tínhamos a memória nós tínhamos aqui os processadores o processador está aqui no meio a claridade dá para ver muito bem os controladores essa placa-mãe o MS4 era utilizada em uma máquina calcular então essa placa-mãe na verdade não era para ser utilizada no computador era nada mais nada mais do que uma calculadora então tinha a interface de entrada esse tecladozinho que tinha os números onde você digitava tinha a interface de saída não era uma tela não existia a tela LCD existia apenas um rolozinho de papel onde era impresso o que você mandava calcular e a placa estava aqui embaixo olha gente a placa-mãe dessa Intel isso aí em 1971 antes disso a Intel fazia outras placas mas não com esse objetivo de calcular as placas que a Intel fazia era para controlar semáforos lá naquela que é onde passam os carros nas estradas amarelo verde vermelho aqueles semáforos eram controlados pelos chips da Intel a Intel foi criada para criar esses chips bem simples e esse foi o primeiro circuito integrado criado pela Intel que seria a base do computador logo depois se vocês quiserem saber a história do MCS4 tem aqui um site da internet bem legalzinho essa história de como foi a equipe designada pela Intel bem bonita essa história vale a pena vocês darem uma assistida lá no Youtube na história da computação gente tem um outro elemento muito importante nessa história que é o Altair 8800 eu escolhi gente eu escolhi basicamente os principais marcos da computação para vocês perceberem até onde a gente chegou como é que a gente chegou aqui o Altair 8800 foi considerado o primeiro computador pessoal do mundo o que significa computador pessoal gente para você ter acesso ao computador você tinha que trabalhar em uma grande empresa você tinha que trabalhar no governo é uma coisa assim difícil acesso imagine você ter a possibilidade de pegar aquele computador que custava milhões que ocupava andares de uma empresa e levar para casa esse foi o marco esse computador nasceu em 1975 e ele foi considerado o primeiro computador pessoal e a grande sacada dele porque o Bill Gates e Paul Allen quem são esses dois caras Bill Gates e Paul Allen donos da Microsoft Bill Gates o homem mais rico do mundo 72 bilhões de dólares hoje ele descobriu que aquela máquina era o futuro o computador pessoal era o futuro e olha o nosso primeiro computador pessoal gente olha vamos dar uma olhada aqui professor cadê o monitor cadê o tecladozinho cadê o mouse cadê a impressora não tinha nada disso o computador não tinha mouse não tinha teclado não tinha monitor não tinha impressora mas era um marco na história porque era um computador que você podia levar para casa e como é que você mexia nele não sei se vocês estão percebendo aqui esses ligue e desligue que nem um interruptor na verdade é um interruptor como você liga e desliga uma lâmpada você ligava e desligava os componentes eletrônicos lá dentro e mandava informações através desses conectores gente apesar de a gente achar que isso aqui é uma coisa inútil né useless que a gente chama como é que eu vou ter um negócio desse em casa para que serve se eu não consigo nem ver mas na época não avança na época foi uma revolução esse Altair essa aqui foi a revista para quem assistiu o famoso Piratas do Silício nessa foi revista que serviu de inspiração para o Bill Gates montar um programinha para esse computador na verdade o Bill Gates junto com o Paulo montaram uma linguagem de programação quer dizer como eu programo as ações no computador para esse para esse kit de computador não é nem computador vamos chamar de kit de computador e essa capacidade deles de criar o programa para ele transformaram ele em bilionários que são hoje que são hoje então recomendo vocês também darem uma olhada na internet um documentário não é filme o Triunfo dos Nerds esse Triunfo dos Nerds está nesse site do Youtube vocês podem depois consultar com calma lá no ambiente vai estar esse link para vocês baixarem e assistirem na internet ele fala justamente a criação do computador pessoal e não é um filme é um documentário lá você vai ver o Steve Jobs o Bill Gates o Paul Allen o Steve Watson são os papas da computação vocês nossa são pessoas importantes na verdade a gente tem que agradecer a eles tudo que acontece hoje com a gente desde o computador até o celular eu vou até deixar esse celular aqui na nossa mão aqui do computador o celular graças a ele que nós temos isso aqui aquelas pessoas que eram estudantes universitários assim como vocês estudantes do IFRO né bem e de lá pra cá nós tivemos a evolução dos computadores pessoais tivemos notebooks os netbooks os smartphones que seriam os celulares os celulares aqui mais recente os tablets são computadores né com fim específico mais leves e mais práticos né e a nova onda começou no ano passado e está com muita força agora são variables né que seriam computadores de vestir o óculos do google que é um computador que fica no seu óculos nós já temos isso aí já está em fase de implantação um relógio que é um computador você tem um relógio da samsung da LG tem vários relógios aí muito bons aí pra na verdade são computadores médio o pulso faz ligação além de fazer o relógio ainda faz ligação envia mensagem lê e-mail pra você então a nova tecnologia hoje é são esses variables ou computadores de vestir qual é o próximo a gente tem muitas ideias aí e hoje gente a computação está né é é disseminou ao ponto de nós temos um bilhão de internautas ativos no mundo né não é só isso a empresa mais valiosa do mundo é uma empresa de informática 640 bilhões o homem mais rico do mundo é um o homem da informática bill gates né no brasil números são menores né mas é porque o brasil ainda está emergindo nessa área de tecnologia a um celular desse ainda é caro apesar de um celular desse custar 400 reais mas comparado com outros países você ganha um celular desse de graça quando você compra um plano né é ainda a gente está evoluindo a nossa internet não é tão rápida quanto a internet dos outros né a grama do vizê é melhor do que a nossa mas a gente está indo muito bem não só com tecnologia com internet a gente está avançando é transações eletrônicas na internet a grande questão que a gente vai ver agora que eu vou pedir a gente vai dar uma olhada agora numa numa externa numa matéria que a gente fez a gente vai ver será que a gente consegue viver hoje sem essas tecnologias do dia a dia será que houve mudanças da maneira que a gente trabalha hoje será que como é que é o nosso dia a dia hoje como é que era o dia a dia de uma pessoa de 30 anos atrás como é que a gente interage como é que a gente se comunica como é que a gente se diverte como é que as pessoas de 30 anos atrás se vestiam se comunicavam então será que houve uma mudança vamos dar uma olhada nessa matéria aí gente sabemos que a tecnologia nos dias atuais é imprescindível ela está presente em várias situações no nosso dia a dia seja lazer ou no trabalho o celular por exemplo se tornou algo fundamental mas vem cá você já imaginou como seria o mundo sem esse aparelho? nós somos as ruas saber a opinião das pessoas você aguentaria ficar sem telefone celular? hoje em dia acho que é praticamente impossível isso acho que essas tecnologias vieram para aproximar as pessoas então acho que hoje em dia realmente eu pelo menos particularmente não consigo ficar sem o celular eu pessoalmente eu viveria tranquilo porque eu uso o celular como meio de trabalho só para passar informação não tenho ele para usar internet para usar essas coisas então seria tranquilo para minha pessoa mas o mundo sem celular hoje era um retrocesso rapaz eu até que passo sem celular mas eu acho que 99% da população se hoje acabar o celular onde é que vai a informação? hoje tudo é no celular não consigo porque fica sem a gente se comunicar e o celular é muito importante para a gente todos nós estamos tão acostumados com a rapidez da informação e ficamos até irritados se uma mensagem no celular demora a ser respondida mas vem cá você lembra de quando enviava e recebia cartas? lá nos anos 80 eu conheci uma pessoa que morava em Porto Velho daí ele foi no Nordeste a gente se conheceu lá só que ele teve que vir embora porém nós não perdemos o contato ele veio para cá e ficou me escrevendo eu escrevia para ele só que quando passava 15 dias um mês gente era uma agonia será que ele esqueceu de mim? será que ele não vai me escrever? e era tão boa uma emoção assim como se recebia aquela carta como se assim alguém lembrou de mim ou você escreve não, eu vou escrever para alguém porque estou com saudade a gente sentia a saudade a gente sentia a necessidade de receber aquela correspondência será que eu vou receber? será que eu não vou receber? ficava sempre naquela expectativa será? será? era bem interessante hoje em dia tudo é muito rápido tudo acontece assim então falta essa expectativa que antes a gente tinha e hoje as respostas vêm muito mais rápido tudo instantâneo dava, recebia cartas principalmente na época da adolescência aqueles bilhetinhos de namorado pagava um menino dava uma balinha para o menino entregar um bilhetinho para uma menina que você talvez estivesse paquerando ou coisa parecida e para alguns parentes mesmo que às vezes residiam em outros estados a gente enviava correspondência para dar notícia da família e ficava naquela naquela tensão aguardando a resposta porque sempre quando você envia algum tipo de correspondência você fica aguardando a resposta às vezes você recebia a resposta às vezes não 15 dias depois que eu soube que o meu pai tinha morrido porque quando a carta chegou aí eu já chorei atrasado então eu falei para a mulher pô, chorei atrasado não teve como chorar na época certa infelizmente né você acompanhou a opinião de várias pessoas e você o que pensa sobre o assunto tchau e bons estudos interessante essa matéria né professor vocês puderam ver que a sociedade da informação ela está constantemente evoluindo e antenada né nas tecnologias da informação e comunicação que falamos também na aula passada e é interessante professor que hoje as pessoas conforme mostrou o vídeo ficam de certa maneira irritada porque encontram um colega encontram uma pessoa de trabalho e falam assim nossa mas eu te mandei um e-mail você não leu aí você pergunta assim que horas não tem um minuto whatsapp whatsapp como se fosse a gente tivesse a obrigação de sempre ficar ali 24 horas conectado mas o celular propõe aí uma gama de informação tudo realmente hoje em dia a gente faz por meio do celular liga a ligação virou quase que a exceção no celular porque você se comunica acessa banco enfim manda mensagem recebe então a agilidade que o celular trouxe é impressionante gente vamos comentar isso é até questões a gente pode discutir o dia inteiro aqui mas a gente pode falar que a tecnologia está moldando a sociedade do jeito que ela é hoje então a gente transformou uma transformação na sociedade a gente está falando celulares mas a gente pode se internar para um smartphone um celular inteligente um celular que presta serviço um celular que está conectado constantemente conectado e isso só foi possível graças a popularização não só dos equipamentos mas dos serviços você ter um computador desse na década de 90 logo no início da década de 90 não existia nem computadores no Brasil o mercado era fechado para você comprar um computador você tinha que na verdade piratear como se chama trazer muamba não sei como é que a palavra que a gente pode usar aqui de fora porque ele não era até proibido você importar esses computadores e agora não você compra celulares por 400 reais notebooks e 800 por 800 reais em 12 vezes sem juros e frete grátis ainda então houve essa disseminação de tecnologia bem agora gente vamos ao que interessa mesmo como é que funcionam essas máquinas gente como é que informação como é que ela se dá como é que essa comunicação primeira coisa os computadores eu tinha falado para você eles trabalham com impulsos elétricos os computadores são dispositivos eletrônicos aqui é um dispositivo eletrônico cujo o princípio básico de funcionamento é tem alguma coisa ligada em determinado momento tem uma outra coisa desligada em determinado momento vamos imaginar uma lâmpada que eu fico ligando e desligando o computador é isso só que para a gente não ficar falando entre ligado e desligado vamos fazer uma representação de 0 e 1 aquela famosa linguagem binária a linguagem de boole ali né sistema binário e a linguagem do computador hoje gente é baseada nessa linguagem binária não é que o computador conversa entre 0 e 1 e 1 é o computador se comunica internamente ligando e desligando determinadas lampadazinhas lá dentro para poder definir ou passar algum tipo de informação vamos ver como é que funciona isso aqui gente a informação né é básica é o bit né que é um único seria esse o único bit é a unidade mínima de informação né e nós temos opa desculpa aqui o 1 bit é a unidade de mínima de informação só que a gente precisa de uma palavra de 8 bits para definir todas as informações possíveis que a gente pode imaginar né então vamos dar a gente pode definir que o início 1 byte era o suficiente para representar todo o tipo de informação e hoje nós temos dois elevados o sistema o sistema computacional hoje gente a gente utiliza como a gente pode dizer palavras de 8 bits para a gente poder se comunicar como é que isso funciona vamos tentar a gente falou um pouquinho complicado aqui mas vamos tentar desmistificar essa questão do bit e do byte como é que é essa comunicação vamos fazer uma analogia a uma placa tá e aqui eu vou começar a colocar várias lâmpadas aqui dentro vou imaginar que eu tenho uma pessoa isso aqui é o meu computador né meu pc que quer comunicar com outro pc só que o pc ele só tem uma lâmpada para se comunicar com outro pc com uma outra pessoa essa lâmpada tem todo o estado ela pode estar ligada ou ela pode estar desligada essa é aquela nossa válvula que a gente comentou antes o nosso transistor que a gente comentou antes com essa única lâmpada eu consigo definir quantos tipos de informação vamos fazer um acordo entre a gente eu vou ligar uma lâmpada na hora que eu apresentar o meu quadro se essa lâmpada estiver desligada ela significa que eu estou querendo falar para você um A então essa lâmpada desligada vamos até desligar aqui ó ela acabou de ser desligada ela significa o A opa ela significa o A agora se eu ligar ela ela define o P eu consigo definir todo o meu alfabeto não não dá eu preciso o que que eu preciso para definir o C o D o E outras informações que eu quero passar do computador para o outro né vamos colocar mais outra lâmpada foi o que a gente fez então em vez de ser uma única lâmpada a gente começou a colocar duas lâmpadas naquele quadro então com aquele quadro vamos dizer essas duas lâmpadas desligadas vamos dar o nome de 0 e 0 significa o A se eu pegar e só ligar uma lâmpada 0 e 1 significa o B se eu desligar essa lâmpada e ligar essa outra lâmpada eu tenho que colocar aqui se eu ligar essa outra lâmpada 1 e 0 significa o C ou se eu ligar as duas lâmpadas 1 e 1 significa o D não sei se vocês estão percebendo que isso nada mais é do que uma convenção eu tenho ligado desligado que comecei a chamar de 0 e 1 e essa combinação de 0 e 1 eu começo a falar a nossa linguagem mesmo A, B, C, D mas é o suficiente? não, não é o suficiente eu preciso colocar mais lâmpadas nesse meu quadro e olha o que eu faço aqui eu acabei de colocar três lâmpadas três lâmpadas desligadas equivalem ao A uma lâmpada ligada equivale ao B uma lâmpada do meio ligada equivale ao C duas lâmpadas ligadas equivalem ao D a primeira lâmpada ligada equivale ao E e assim por diante olha esse meu código binário aqui desse lado aqui onde está o 0 e 1 é a linguagem do computador desse outro lado é a linguagem natural olha aqui é aqui que tem o PC e aqui que tem o ser humano a linguagem natural mas três lâmpadas são o suficiente? também não foi aumentando esse quadro com mais e mais e mais lâmpadas até chegar a um definir o interessante mesmo o mínimo necessário não é um bit não são dois bits não são três bits o interessante é utilizar oito bits quase que foi o oito aqui né oito bits gente oito bits que que seriam oito bits eu tenho dois elevado a oito combinações diferentes que equivale a duzentos e cinquenta tipo e se duzentos e cinquenta e seis tipos de informações que eu posso manipular passar de um pro outro por isso que a gente deu o nome desse número esse número oito né o número mágico a gente deu o nome agora de byte e aqui eu consigo definir do a ao z do zero ao nove do ponto e vírgula o traço barra asterisco hashtag agora né eu consigo definir vários caracteres imprescindíveis para a nossa comunicação fizeram até uma tabela chamada ask2 vocês podem buscar na internet né que não é ask2 deveria é ask ii mas o pessoal acabou chamando de ask2 é uma tabela que define né que faz equivalência o que que significa zero 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 o que que significa zero zero um o que que significa zero um zero zero um então é uma tabela que define o que que cada conjunto de código binário conjunto de oito bits significa é assim que o computador processa essa sua informação então olha a questão que eu tinha comentado com vocês uma lâmpada é equivalente a uma válvula que é equivalente a um transistor cada um deles define aquele bit zero ou um olha aqui a nossa válvula gente finalmente uma foto aqui vou colocar uma foto antes era bem grande uma única válvula um único bit esse transistor a mesma coisa equivalia um único bit o zero e um agora o transistor nós temos uma placa gente que ele equivale de vários bits olha um dois nós temos vários bits vou colocar aqui não infinito mas são vários vários bits o transistor ele veio para a miniaturização ele começou a permitir colocar mais dados dentro de um computador para vocês terem uma ideia não tem a lâmpada que define o estado zero e um aquela plaquinha vamos pegar o processador i7 não sei se vocês já ouviram falar mas quando vocês vão comprar um computador o vendedor falou olha esse aqui é um computador i7 é um computador i5 esse aqui é um computador i3 vocês sabem quantos quantas lâmpadas tem no processador i7 gente é um processador que fica dentro desse notebook aqui né e que é a alma a alma não a cabeça do computador que processa tudo gente numa única pastilha nós temos 4 bilhões de lâmpadas que ligam e desligam a todo momento é mágico é interessante como você consegue colocar tanta coisa dentro de um chip né e como é que eu sei que a gente consegue aquela lâmpada que era basicamente o tamanho desse celular antigamente vou fazer uma analogia que é do tamanho desse celular as lâmpadas de hoje botar entre aspas as lâmpadas de hoje ela tem um tamanho de nanômetros sabe o que é que são nanômetros? pega um milímetro e divide por um milhão de vezes nossa senhora esse é o tamanho das lâmpadas de hoje tanto que vão fazer uma equivalência esse aqui é um chip i7 olha o tamanho dele aqui é um chip i7 tem 4 bilâmpadas dentro dele a gente vai falar mais dos processadores na próxima aula que a gente vai entender como é que funciona medidas informáticas então a gente já sabe que já entendeu né que 8 bits equivale a 1 byte só que agora a gente precisa definir unidades maiores de informação 1024 bytes equivale a 1 kilobyte 1024 kilobytes equivale a 1 megabyte 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte e 1224 gigabytes equivale a 1 terabyte 1 terabyte hoje nossa 1 terabyte né mil vezes um bilhão é uma coisa bastante terabyte você compra HDs hoje que guarda mil vezes um bilhão de informações por menos de 300 reais então vocês viram que a informação ficou bem mais mais simples um celular desse ele tem uma memória hoje de 8 16 64 gigabytes o tamanho dessa memória gente ele é menos menor do que minha unha nem trouxe hoje um modelo de um SD mas na próxima aula eu vou trazer pra vocês o modelo de SD então ele diminuiu bastante né só pra fazer uma comparação o computador de antigamente né o altero 8800 e o nosso computador o celular é um computador sim o celular hoje é um computador o smartphone hoje é um computador ele tem processador tem unidade de entrada tem teclado tem monitor tem tudo né o altero 8800 ele tinha 6 quilos o nosso computador de hoje tem 120 gramas o nosso altero 8800 de 1975 e o smartphone de 2014 né nós temos 8 bits hoje nossa arquitetura são 64 bits a velocidade antes era 2 megahertz hoje a gente está falando de 2 gigahertz a memória era 64k hoje a gente está trabalhando com 2 gigabyte o disco rígido na época não tinha hoje nós temos 128 gigabyte dentro de um celular eu não estou nem comparando com o computador pessoal que é bem maior estou comparando com um celularzinho desse esse celular aqui era milhares e milhares e milhares esse celular aqui é milhares e milhares de vezes mais poderoso do que aquele NIC que ocupava andares inteiros isso aí só foi possível graças ao avanço da tecnologia gente o que a gente vai passar agora na próxima aula a gente vai falar bastante sobre hardware e software e para vocês vou passar pequena atividade para vocês refletirem né vamos fazer a nossa atividade de sala e a grande pergunta é nós temos várias opções hoje vocês vão discutir com seus colegas de sala aí se você recebesse uma determinada quantia de dinheiro vamos colocar em mil reais o que você compraria primeiro você compraria um notebook um computador desktop na sua casa um tablet ou um celular e você tenta justificar o porquê você compraria porquê você usaria esse computador você vai tentar justificar essa sua escolha você tem várias escolhas ou um óculos tem um google glass agora que você coloca o computador no seu óculos ou você tem um relógio com mil reais ou não você está com dinheiro para você comprar um equipamento de tecnologia qual deles você compraria vamos discutir logo logo a gente volta Olá pessoal agora vamos a parte mais legal da aula que é a parte das atividades hoje a gente pensou mais uma atividade para vocês poderem discutir o que seria melhor para vocês cada caso é um caso o interessante é do jeito que a gente falou anteriormente a tecnologia hoje está em todo lugar a gente não tem como a gente é uma geração alfa o que é essa geração alfa aquela geração que vive na tecnologia só você pensar um momento imagina você ficar uma semana sem internet como é que seria a sua vida como é que seria a sua vida sem whatsapp sem facebook sem netflix agora sem youtube então hoje a gente está tão dependente da internet então esse mecanismo esse meio de a gente poder entrar nessa tecnologia a gente utiliza a gente tem que fazer algumas escolhas pessoais nesse estudo de caso que a gente pediu agora vamos dar uma olhada aqui vocês tem dinheiro aqui para investir vamos pegar aqui o professor só uma uma consideração quando você fala aí hoje a gente está muito dependente da tecnologia e realmente a tecnologia ela foi entrando na nossa vida aos poucos mas de forma esse aos poucos no início ficou muito rápida em um né num curto período de tempo e o que que a gente tem hoje eu costumo dizer estava até comentando aqui nos bastidores tem gente que quando você pergunta você saberia viver sem internet tem gente categoricamente que responde não eu não conseguirei viver então assim tem que saber dosar eu falo que a tecnologia ela veio para nos auxiliar veio para nos ajudar para facilitar de certa forma nossas rotinas né então ela é um facilitador mas não pode deixar você não pode deixar que isso tome conta da sua vida né se não tiver internet eu não faço mais nada vou sentar lá vou não fazer mais nada no mundo então não é assim tem que saber dosar não pode deixar que isso se torne um vício né tem clínicas hoje especializadas para tratamento de dependência tecnológica isso é verdade né assim como dependente químico ou ou outros tipos de dependência existe as pessoas que não conseguem viver sem então você tem discernimento para dosar até que ponto né isso eu estar sendo essa tecnologia está sendo prejudicial a minha vida e até que ponto eu posso usar para oportunizar os momentos e as informações então vamos lá vamos no nosso estudo de caso né a questão maior é você tem pouco dinheiro você tem aquele dinheiro investido aquele dinheirinho contado para você ter uma ferramenta para entrar nessa área de tecnologia né então vamos lá imagina que você tem dinheiro para investir em apenas um produto tecnologia em qual você investiria sabendo suas opções um computador desktop né aquele computador que fica na na sua casa que você não pode levar para qualquer é difícil você levar para algum lugar por isso ele fica numa mesa lá o desktop é justamente do inglês desk mesa top em cima da mesa né então o computador desktop é aquele computador que fica preso na mesa né o notebook notebook ou laptop a gente fala muito laptop é mais legal o notebook é um bloco de notas né mas o laptop é o lap é o colo né esqueci a lap é o colo e o top fica em cima do colo quer dizer um computador que eu posso colocar aqui no meu colo e começar a digitar laptop também chamado de notebook um tablet um tablet ficou popularizado agora né quer dizer com androids com ipad né o mais famoso deles inclusive é o ipad agora as novas máquinas windows a partir do windows 8 windows 10 os computadores estão com touch screen esse computador aqui gente que vocês estão vendo aqui é um notebook mas que tem um touch screen ele parece um tablet só que ele é um notebook é um laptop né o tablet ele ele ficou a priori a interação dele é diretamente na tela né se você for pensar o que é um tablet é aquela cuja cuja interação primária é você usar o touch né a tela diretamente na tela o notebook a interação principal é teclado você usa o monitor para visualizar os dados e o teclado para entrar com as informações isso é o notebook o tablet é você usa o dedinho né a interação diretamente na tela e o smartphone a gente já conhece né o que a gente todo mundo o que todo mundo tem a pergunta é eu tenho mil reais tá bom né professora vamos colocar entre mil e quinhentos o máximo mil reais em todas as parcelas sem juros o que que eu vou comprar né professora você não tem nenhum desses quatro equipamentos qual você compraria eu compraria né o smartphone e aí só fazendo ganchinho o pessoal de cerejeiras também os alunos de cerejeiras colocaram que comprariam um smartphone devido a variedade de custo e a facilidade de adquirir um produto que tem muita praticidade né os alunos lá de cerejeiras pontuam que o smartphone está com preço bastante acessível né e possui várias funções que ajudam o dia a dia inclusive aí na rotina profissional na rotina ali do trabalho professora eu vou falar o seguinte depende né o smartphone hoje considerável todo um de 600 reais você compra um smartphone bom 800 reais um smartphone bom mas vamos dizer que você acabou de arranjar um emprego né smartphone não é para trabalhar né smartphone é para mais você acessar pontualmente a internet mas imagina você digitar um texto abrir uma planilha lá né então se o seu próximo emprego se o teu objetivo for depender ah eu preciso trabalhar com planilhas eu preciso trabalhar com eu preciso trabalhar na frente do computador e eu preciso me especializar né eu pegaria um telefone naquele dumpfone né aquele celular que não é smartphone eu só não tenho nenhum dos quatro a questão é não tenho nenhum dos quatro né e eu meu emprego precisa aqui quer dizer eu acabei de ser contratado uma empresa para trabalhar no escritório né eu contrataria compraria um dumpfone quer dizer um telefone burro de cem cento e cinquenta reais e os outros quinhentos seiscentos reais você consegue comprar um notebook consegue né usado você consegue mas um notebook novo você compra por novecentos reais ainda na internet tem vários a questão é o smartphone é bom da mobilidade é o primeiro portal de acesso à internet professora a senhora está certíssima é como acesso à internet é o primeiro portal mas o smartphone não é plataforma para trabalho né se o seu trabalho vai fornecer um notebook para você ou um desktop para você tudo bem né mas vai que você não está bem preparado será que eu vou aprender você precisa estudar em casa porque lá no seu trabalho você vai ter o office você vai ter uma ferramenta A, B, C, D vai ter um CorelDRAW alguma coisa um desses milhões de software que tem aí né e você não se sente à vontade nossa eu preciso eu preciso aprender em casa eu preciso treinar em casa eu preciso me atualizar em casa né então se o foco é trabalho então você vai para um desktop ou para um notebook isso tem muito a ver com o que foi falado no início da aula que na verdade foi um dos primeiros slides que era identificando o seu perfil né isso tem muito a ver professor a escolha desse desse equipamento tecnológico tem muito a ver com o seu perfil o que tipo de aluno você é quais são as funcionalidades que você vai utilizar com maior frequência então isso tudo é levado em consideração porque aquele equipamento que se adequa às minhas necessidades não é o equipamento que teria funcionalidade para você ali diariamente em termos práticos a minha maior preocupação professora é justamente isso tem gente não estou falando ou você tem o perfil de pessoas que pegam um celular até consideravelmente caro acima de mil reais por exemplo né investe tempo e dinheiro vai parcela aquele celular de mil reais mas ele não tem um aparelho para trabalho em casa seja um notebook ou um desktop né se for para um jovem estudante o celular é ótimo né mas se o meu objetivo é estudar se meu objetivo é trabalhar né eu tenho que dar prioridade né a um desses três primeiros o tablet ele ainda está apesar de estar antigo já tem um pouco mais de sete anos no mercado aí desde o lançamento do primeiro iPad mas ele ainda carece de alguma a gente não os escritórios as empresas aqui em Rondônia aqui em Porto Velho aí nos polos que vocês que vocês estão espalhados aí ao longo do estado eles não têm essa cultura de uso de tablet o sistema que você vai utilizar na sua empresa não está no tablet em alguns lugares no mundo o tablet é a principal ferramenta de trabalho força de vendas e assim por diante mas se o seu objetivo é se capacitar se o seu objetivo é aprender eu falo professor eu teria que pegar os meus mil reais comprarei o telefone mais simplesinho que tem aquele de cem reais que dura a bateria duas semanas e se cair dá para até jogar futebol com ele né que é indestrutível os nokias da vida né professor e investiria um pouquinho mais no meu desktop no meu notebook porque ali eu vou trabalhar ali eu vou estudar imagina você assistir essa nossa aula aqui no smartphone dá mas você está no smartphone assistindo nossa aula daqui a pouco aquela mensagenzinha do whatsapp ah deixa eu ver o que está acontecendo aquela mensagem do facebook opa eu sou curioso acabou a aula acabou o tempo de estudo acabou o tempo de trabalho né então se o foco diversão social é uma coisa para você smartphone eu acho seria boa pedida se o foco estudar trabalhar notebook ou desktop e aí a gente tem a inserção aqui do polo de espigão do aerte os alunos de umara evely e o everton eles responderam justamente isso que o grupo escolheu o notebook porque a maioria tem um preço acessível tem uma facilidade de carregar pode ser usado tanto para uso pessoal quanto para uso familiar e também profissional por terem vários recursos que não estão disponíveis num smartphone com maior acessibilidade com maior facilidade de uso é o foco é o famoso perfil né gente então o que é o perfil o que você quer o que você deseja né e na segunda parte nosso estudo de casa acho que a gente conversou bastante vocês devem ter conversado bastante sobre isso é para ajustar para justificar né a sua escolha o grupo tem que contar os seguintes aspectos né que sejam relevantes qual foi o preço a conectividade se vai ser o uso pessoal se vai ser o uso familiar se vai ser o uso por trabalho então quando você for delimitar você vai fazer exatamente isso o que é que eu vou fazer né vou usar para mim vou usar para a família vou usar no trabalho vou usar para o trabalho né então tem que saber o perfil que nós vamos estar utilizando né e quais são as funções recursos que eu desejo né exemplo tem notebook barato de preço acessível mas vou trabalhar numa empresa de editoração eletrônica ou não vou trabalhar numa empresa de edição de vídeo teu notebook não é um notebook 900 reais teu notebook vai ser um notebook um pouquinho mais caro né e você o meu sonho é trabalhar com com gráficos com vídeos eu quero ser youtuber hoje está na moda ser um youtuber você criasse o canalzinho do youtuber ah então se você pretende editar o vídeo você consegue editar o vídeo num notebook simples né só que vai demorar pra caramba vai demorar um pouquinho mas se você aí você tem que investir no notebook com uma placa gráfica né porque o notebook geralmente os notebooks mais baratos ele tem uma placa de vídeo integrada uma placa de vídeo integrada ela não é muito rápida agora tem outros notebooks tem uma placa de vídeo dedicada vê que uma integrada com a placa com o processador e o outro é dedicado quer dizer você tem um processador e você tem um outro processador que está lá na placa de vídeo aquele processador a placa de vídeo vai ficar especializado em trabalhar com como posso dizer com os processamentos né de vídeo de áudio de imagem assim por diante então eu gostaria muito de me especializar em em Corel em Adobe App Elements e assim por diante o seu notebook realmente tem que ser um pouquinho melhor então você tem que analisar todo o contexto né você tem que analisar o que você quer o que você deseja o que você tem de dinheiro aonde você deseja chegar e tomar atenção até você escolhi o notebook né como uma pessoa lá de é de cerejeiras de espigão do oeste espigão do oeste escolhi o notebook tá mas aí você vai qual notebook não sei se vocês já chegaram a se perguntar porque o notebook tem um que é o Intel Pentium i5 custa 900 reais e o outro mesmo i5 custa 2 mil reais tem alguma diferença né porque os componentes dos equipamentos tem tem uma qualidade uma performance superior ou não e aí é importante você saber que você não deve levar em consideração um único componente né a gente num passado muito próximo né digamos assim a gente escutava passava em algumas lojas o usuário ia lá a pessoa que iria comprar um computador enfim ia lá falando assim e o vendedor dizia assim ah pode levar esse que esse tem uma memória boa tem uma memória de 1 tera né vamos supor ou então é processador tal a pessoa só ficava com essa informação e acabava comprando porque o vendedor sugeriu aquilo porque a memória era boa ou o processador era bom então você nunca deve levar em consideração um único componente porque o computador é isso é o conjunto é o conjunto de tudo que vai fazer que tenha um desempenho melhor não é um componente isolado né e uma coisa que o professor Lilo falou é quando você for né nesse estudo de casa é levado várias coisas em consideração e a primeira que você eu considero super importante que você não pode pensar por último é qual o seu perfil e pra que que você vai utilizar aquilo não adianta ter digamos aí um notebook ou um desktop muito caro se você é aquele usuário comum né aquele usuário doméstico que faz que acessa o desktop ou o notebook só para as coisas triviais né então como também não gente só comentar aqui atrapalhando professora né professora se você vai utilizar apenas o pacote office né word excel powerpoint e internet qualquer notebook serve tá qualquer um desses modelos atuais aí agora se você vai a questão é agora se você vai utilizar algum programa muito específico por exemplo vocês estão no curso de informática para internet né vai chegar um belo momento que vocês vão estar programando nossa acho grande essa cara desse curso é que vocês não vão apenas usar os softwares logo logo vocês vão estar desenvolvendo seus próprios programas né não vai ser um word não vai ser um excel da vida mas você vai desenvolver seu próprio programa os programas que fazem programas demandam um computador um pouquinho mais poderoso não em placa gráfica mas em memória então na hora poxa eu vou ter que instalar o eclipse vou ter que instalar o netbeams vou ter que instalar o visual studio então você tem que ter um computador com mais memória ram né agora se você for te trabalhar na parte de edição de vídeo de som e imagem eu preciso de uma placa gráfica juntamente com a memória ram se eu vou apenas como a professora falou usuário comum só vou usar o office e eu quero eu vou trabalhar numa empresa de advocacia vou trabalhar numa empresa de administrativo contábil assim por diante é o office internet qualquer notebook funciona né a grande sacada né acho que a grande dica que a gente pode dar pra vocês ao longo dessa aula é justamente é estudar com detalhes cada componente do computador porque quando você foi comprar eu imagino quando você vai comprar um carro né você vai ver essa marcha são seis marchas esse aqui são cinco marchas esse aqui é um motor um ponto zero mas esse aqui é um ponto zero com tecnologia tal esse aqui tem um banco mas esse aqui é um banco de couro então quando você vai comprar um carro você tem todos os carros tem os mesmos itens né mas alguns estão melhorados ou não pra algum tipo de situação num computador seja laptop desktop tablet e até mesmo smartphone você tem que estudar cada um dos componentes eu preciso de mais memória eu preciso de mais HD o meu HD tem que ser mais rápido é um HD normal um HD SSD 4GB eu não recomendaria mais 4GB de memória RAM qualquer coisa acima de 8GB né placa de vídeo qual placa de vídeo integrado não você tem que estudar cada um desses pontos processador i5 uma das coisas que o pessoal fala muito olha lá na loja tem um processador i7 aqui com um valor de mil e poucos reais Intel i7 só que ele esquece que tem o i7 da primeira geração que foi lançada há 7 anos atrás e da última geração então primeira tem i7 da primeira geração segunda geração terceira geração estamos na sétima geração como é que eu sei se um processador i7 é da última geração então a numeração do Intel nós temos a M&D também vai começar com o número 7 na frente se começar com o número 6 na frente é da sexta geração se começar com o número 5 é da quinta geração daqui a pouco o cara o vendedor desculpa pelo linguagem informal o vendedor vai chegar tem um computador i7 mas você vê lá com 3 na frente você pega qual é o modelo 3.870 nossa esse é um i7 da terceira geração já estamos na sétima quer dizer você comprou um processador um gato por lebre um gato por lebre a primeira coisa eu acabei de comprar um i7 o processador i7 é o mais poderoso do mercado era o mais poderoso do mercado há 4 anos atrás acontece muito isso então então é bom você está familiarizado com as tecnologias a internet está aí o youtube é a melhor coisa do mundo o youtube você fala tem até comparativo de performance de máquinas hp dell lenovo montar em casa tem um positivo tem tantas opções você faz a comparação de processadores de hd de placas de vídeo a questão é você ser curioso você tem que ser curioso você tem que pesquisar você está no ead o ead a grande vantagem é isso você está no computador você está na sala de aula você tem um mundo a sua volta você tem todas as informações à mão basta procurar né pra você não ser enganado logo você o estudante de informática internet ser enganado na hora de comprar o seu computador que vai ser utilizado pra trabalhar aqui ou pra estudar no nosso curso né então além disso tanto eu quanto a professora a sala de se dispõe né os tutores também todas a tirar qualquer dúvida se vocês acharem olha professor tem uma opção aqui será que é boa vocês podem mandar um e-mail pode ir lá mandar um e-mail não manda no fórum que a gente vai tentar interagir com vocês pra ver e abrir essa discussão né o importante é você sempre ter a ferramenta boa certa pro que você vai fazer professora alguma consideração a Beatriz que é a professora mediadora presencial que nos acompanha lá no polo cerejeiras ela está dizendo o seguinte que os alunos estão bastante empenhados nessa atividade discutiram bastante né pra chegar a um consenso ali de resposta coletiva e agora eles permanecem na reflexão sobre o assunto com a seguinte pergunta para que eu vou utilizar essa tecnologia então assim é muito legal essa proposta da atividade que um estudo de casos simples né leva você a trabalhar em grupo né a escutar o outro que as vezes tem uma opinião divergente da sua e chegar nesse momento coletivo né de apresentar alguma coisa e essa reflexão é muito importante pra que que eu vou usar aonde que eu vou usar lembrando sempre que o meu perfil é diferente do perfil do outro né e fazer toda essa análise a gente conseguiu avançar um pouquinho na proposta que a gente fez da atividade e finalizando né gente já tem pouquinho tempo aí pra gente o nosso curso formar pra internet em um determinado momento a gente vai precisar de usar alguns programas específicos principalmente programas que nos ajudam a programar né então se você tem se você não tem um desktop ou notebook em casa recomendo né muito que vocês venham estudar adquirir um desses pra você ter um melhor aproveitamento no curso qual desses o que que seja o modelo desse ano né de 2016 ou de 2017 vai resolver você vai conseguir desde que o notebook seja o modelo de 2016 quer dizer de um ano pra cá com certeza ele vai estar apto a atender as nossas demandas ao longo do nosso curso quanto é que custa um notebook desse um notebook desse está em torno de mil a mil e quinhentos reais você consegue comprar aí na internet ou usado de um amigo seu bem espero que tenham gostado da aula espero que tenham gostado da atividade eu sei que vai ter muitas dúvidas na cabeça de vocês eu sei que essa é a primeira aula efetivamente dedicada a a informática vão ter várias outras e espero que vocês interajam sempre tirem suas dúvidas a gente vai estar aqui sempre pra ajudá-los muito obrigado tchau tchau